Oi fofinhas, tudo bom? Hoje eu tô estreando um quadro novo aqui nesse canal em 2020. Tô matutando a minha cabeça aí nesse início do ano pra trazer quadros diferentes pra vocês. E uma ideia que eu tive era de trazer perguntas, dúvidas sobre maquiagem ou sobre qualquer coisa na verdade de vocês lá no Instagram, que lá é onde eu consigo conversar com vocês, onde eu tenho esse canal mais direto respondendo perguntas pra vocês na prática. Vou começar com esse quadro com a maquiagem como um quadro pra iniciantes ou não. Tipo, se você tiver alguma dúvida de maquiagem, você pode me mandar quando eu abrir essa caixinha lá no Instagram. E eu vou vir aqui no vídeo responder as perguntas de vocês, entre aspas, ao vivo. Não é ao vivo, mas eu vou caçar agora, vou ler agora as perguntas de vocês. E vou respondendo e fazendo a maquiagem ao mesmo tempo, demonstrando pra vocês a resposta que eu tô dando. Dá pra entender, gente? Eu espero que sim. E vocês vão entender no decorrer do vídeo. Quero que vocês deem bastante joinha nesse vídeo se vocês gostaram da proposta. Quero que vocês deem sugestões de melhorias também pra esse quadro. Bicho, faz assim, faz assado, que acho que vai ficar mais legal, mais dinâmico. Agora sem mais blá blá, bora começar o vídeo. O primeiro tema do nosso vídeo vai ser sobre preparação de pele. Então eu pedi pra vocês me mandarem as maiores dúvidas de vocês lá no Instagram, na caixinha. E eu vou demonstrar aqui pra vocês as minhas respostas. Mostrar na prática as minhas respostas. Lembrando que, gente, é tudo assim. Eu não acho que exista uma regra na maquiagem. Eu acho que maquiagem é muito de pessoa pra pessoa. Você tem que sentir o que dá certo pra você. Muitas vezes eu tentava seguir as regras de outras pessoas e não dava certo pra mim. E eu fui criando as minhas regras com o tempo. Então eu só quero passar pra vocês as coisas que dão certo pra mim. Vocês testem na casa de vocês e veem se dá certo ou não, se vocês preferem de outra forma. Vou entrar aqui na caixinha de perguntas que eu fiz pra vocês. E vou começar a caçar aqui perguntas sobre preparação de pele. As mais frequentes aqui, que as pessoas mais fizeram. A Underline Matias 21, vou deixar a perguntinha dela aqui, um beijo, meu amor, me perguntou. Qual é a ordem certa da pré-make? E eu recebi muita pergunta dessa aqui no Instagram, gente. Tipo, eu passo primeiro o primer, eu passo primeiro o protetor solar, eu passo primeiro o hidratante. E assim, gente, existe uma certa discussão sobre isso. Até com os dermatologistas sobre hidratante e protetor solar. Vou falar pra vocês o que a minha dermatoma me passou. E é o que eu costumo fazer no meu dia a dia. Que é passar sempre o hidratante antes de qualquer produto. Então antes de qualquer coisa, eu passo sempre o hidratante na pele. Vou pegar um hidratante aqui pra exemplificar, que é da Clinique. Porque a minha pele não está tão seca esses dias. Mas eu gosto muito de usar o Cicaplast. Vocês sabem, nos dias que a minha pele tá bem, bem ressecada. Então, com a minha pele limpa, obviamente. Limpei a pele, né? Ela tá limpinha, lavei. Aí eu vou passar hidratante agora. E aí sim, depois do hidratante, é recomendável que você passe o protetor solar. Gente, como eu sou muito sincera com vocês aqui nesse canal. Eu não fico de mimimi, não fico inventando coisas. Eu passo protetor solar durante o dia. Tá certo? Não tá certo. Porque qualquer tipo de luz, essas luzes artificiais aqui, já fazem mal pra minha pele. Então tem que passar protetor solar o tempo inteiro. Então vou passar hoje pra mostrar a ordem pra vocês dos produtos. Mas não vou ser hipócrita de dizer que eu uso sempre. Porque não uso, gente. Deveria usar. Mas não uso. Daí o protetor solar vem depois do hidratante. Porque alguns dermatos dizem que se você passa o protetor solar primeiro e depois passa o hidratante, o hidratante altera a função do protetor solar. Enfim, eu não sei explicar direito em palavras técnicas, né, gente? Porque eu não sou dermato. Mas é isso que a minha dermato me passou. Que primeiro a gente passa o hidratante, depois a gente passa o protetor solar. Se você quiser, se você gosta e você é a favor do uso do primer, aí você vem agora com o primer. O primer é o último produto pra você depois tacar a base por cima. Porque a função do primer é na maquiagem, única e exclusivamente. Os produtos que a gente usou agora, eles não têm função exclusiva só com a base ou na preparação de pele. Eles têm função como skincare mesmo, como cuidados com a pele, tanto hidratante como protetor. O primer, a única função dele é em relação à maquiagem. É fazer a maquiagem durar mais, diminuir os poros. Então você tem que passar o primer por último e depois passar a base por cima dele. Um primer que eu tenho gostado bastante é o Glow Primer Pro Aging. Já falei dele pra vocês, que é da Biang. Eu gosto muito dele porque ele deixa aquele efeito glow na minha pele e ele faz um liftingzinho. Então ele tira, tipo, marcação de linhas finas. Mas eu vou dar uma dica pras meninas que querem diminuir poros. Porque eu não tenho muito problema com poros, gente. Nunca tive. E agora usando o Rokutan, os meus poros ficam bem fechadinhos. Esse primer aqui da Bruna Tavares, o Blur, ele fecha muito os poros. Eu usei no meu vídeo que eu testei ele. Vocês viram a diferença pela câmera. Ele fecha bastante os poros. Então se vocês quiserem um primer específico pra fechar poros, esse aqui eu acho que é muito, muito bom. Então vamos passar o primer agora. E eu não sou a pessoa de ficar passando muito trem na cara, gente, antes de passar a base. Porque eu sinto que isso prejudica no meu rosto, sabe? Chega uma hora que tá acumulando produto demais. Parece que tá até esfarelando. Então o máximo de produtos que eu uso na minha preparação de pele pré-maquiagem é isso, sabe? Hidratante, protetor e um primer. Fim. Bora pra próxima pergunta então. A eu, Alice Underline Rodrigues, fez uma pergunta que muita gente também fez. Que é como escolher o tom certo de base. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo só sobre isso. Ele tá um pouco antiguinho, mas ainda é bem legal assistir. Eu falo sobre subtom de pele, sobre alguns aplicativos que tem na internet que te ajudam a comprar base online. Mas assim, gente, vou pegar minha base aqui inclusive. Se eu puder dar uma dica pra vocês é tente ao máximo comprar bases em lojas físicas. Tente ir na loja pra comprar base. Porque você consegue experimentar no seu rosto. Comprar base online só se você já conhece a base. Assim, às vezes tá mais barato no site, mas pelo menos vai numa loja física. Experimenta no seu rosto pra você ver que tom fica certinho. E quando você for na loja, o meu truque é... Olha a cor que tá meu rosto e a cor que tá meu corpo. Eu fui pra praia e eu, obviamente, não tomo sol no rosto. Então passava muito protetor. Meu rosto tá mega branco e meu colo tá muito escuro. Então a maioria das pessoas pegam a base e experimentam no dorso da mão. Não é o correto a se fazer. Ou então tem muita gente que pega, tipo, um pincel na loja ou até a base assim e passa assim, ó. Tá vendo? Daí se você passa a base assim e compara com a cor da sua pele, do rosto, você vai achar que a base tá totalmente errada. Se eu falar, meu Jesus amado, isso aqui tá muito escuro. Então a minha dica é você sempre testar a base ou no pescoço ou no colo. Ó, se eu misturar ela aqui, se eu espalhar direitinho, ela vai se misturar com o meu tom de pele. Então aqui no rosto ela parece que tá, tipo, muito, muito escura. Mas quando eu coloco no meu pescoço, que é onde ela tem que misturar, ela tá no tom certo. Então a minha dica pra você escolher base é sempre, sempre teste ou no pescoço ou no colo. A Thay.galieta, eu acho que é isso, perguntou. Tem que molhar a esponjinha pra passar a base? Mito ou verdade? Gente, é como eu falei no começo do vídeo, isso vai muito de você testar na sua casa o que dá certo pra você, o que não dá. Eu já vi muita gente falando que usa esponjinha seca e gosta. Mas eu, particularmente, gosto sempre de molhar a esponjinha. Por quê? Porque é uma esponja. Esponja tende a fazer o quê com coisas molhadas? Sugar o produto. Se ela tiver seca, ela vai sugar mais o produto ainda. Então você vai ter que usar mais base, ela vai sugar a base, eu acho que ela não espalha direito. Então umedecer a esponjinha serve pra ela ficar com umidade dentro dela e não querer sugar a umidade de outro lugar. Entendeu? Quase uma aula de osmose. Então eu vou molhar a minha esponjinha e vou voltar pra aplicar a base com vocês. E aí, gente, agora pra aplicar a base, acho que vocês não têm tanta dúvida assim. A dica pra aplicar a base, gente, é sempre dar batidinha. Sempre dar batidinha. Então independente da forma com que você decidir aplicar a base, ou com a esponjinha ou com o pincel, é sempre com batidinha. Bom, gente, aproveitei e fiz minha sobrancelha, porque esse vídeo não teremos perguntas sobre sobrancelha. A sobrancelha rende um vídeo inteiro, se vocês quiserem. Vamos pras próximas perguntas. A Gabriela Tartarini, acho que é isso, perguntou... Como esconder as olheiras? Passa o corretivo e não resolve. Beijos, linda. Beijo, meu amor. E eu queria te perguntar, como você tá passando esse corretivo? Porque assim, gente, eu também tinha muito costume de ver os tutoriais na internet e todo mundo usando um corretivo pra iluminar o rosto. Eu passava direto o corretivo pra iluminar. E quando a gente tem um olheiro um pouco mais forte, não adianta você fazer isso, você passar um corretivo mais claro, porque você vai só salientar e deixar aquela região meio acinzentada, meio esverdeada até. Então a minha dica pra você é... Eu não vou te falar pra usar corretivo laranja, corretivo colorido, porque eu não sou muito fã, gente. Eu sinceramente não sou muito fã. Eu usei poucas vezes na minha vida. Eu sei que existe um lance de coloração, que cancela e tudo mais, e que pode até funcionar pra algumas pessoas, mas pra mim não funciona. Então a dica que eu vou te dar é uma dica prática de quando eu sinto que eu tô com muita olheira. É pegar primeiro um corretivo de alta cobertura, que seja da cor da sua base, bem próxima da cor da sua base. Como que eu faço isso, Bianca? Ah, se você vai em alguma loja comprar uma base, você pode pegar o corretivo da mesma linha daquela base e escolher da mesma cor. Por exemplo, a MAC. A MAC dá muito pra fazer isso. Dá pra você pegar a base NC35 da MAC e comprar um corretivo, talvez, NC30, um pouquinho mais claro, ou até o NC35. Exatamente da cor da sua pele. Eu tenho aqui esse corretivo da Nars, que eu gosto muito de fazer isso quando a minha olheira tá mais saliente. Ele é um corretivo de alta cobertura e que não tá tão claro pra minha pele. Talvez esteja um pouco agora, porque eu estou bronzeada. Mas, normalmente, ele não tá. Então, o que eu gosto de fazer é pegar primeiro esse corretivo. Ó, ele tá um pouquinho mais claro, porque, como eu falei pra vocês, estudo bronzeada. Mas, normalmente, ele é bem da corzinha da minha pele. E aí, você passa esse corretivo camuflando primeiro toda a sua olheira, cobrindo toda a sua olheira, pra depois, sim, você vir com o corretivo mais claro iluminando. Mas não venha direto com o corretivo mais claro, sabe? E aí, você vem com uma esponjinha ou com um pincel, da forma com que você preferir, espalhando esse corretivo, ó, pra cobrir a sua olheira. Então, corretivo pra corrigir a olheira, gente, não é corretivo claro. Não é corretivo pra iluminar. É um corretivo que seja da cor da sua base, com alta cobertura, um corretivo que você goste, enfim. Eu recomendo muito esse da Nars, mas esse aqui da Visela eu gosto bastante. Ele também tá mais escurinho. Esse corretivo da Visela é baratinho, eu gosto bastante. O da Bruna Tavares também tem alta cobertura. O importante é que ele não seja muito claro, que ele seja mais da cor, realmente, da sua base, pra fazer essa cobertura e não salientar a cor que tá por baixo. A Eliane Diniz Makeup pediu pra ensinar contorno molhado e iluminação. Muita gente tem dúvidas sobre contorno. Recebi muitos, muitos comentários pedindo pra ensinar como fazer um contorno que não fique nem tão forte, nem tão claro, que não fique parecendo um soco no rosto. E assim, gente, contorno cremoso é uma coisa que eu acho muito bonito. Sempre que eu faço, eu até me surpreendo aqui nos vídeos com vocês, que eu falo, nossa, por que eu não deixei de fazer isso? Porque realmente fica um aspecto muito bonito, mas tem que tomar muito cuidado. Então eu vou mostrar pra vocês hoje como que eu faço quando eu vou fazer esse contorno molhado, esse contorno cremoso. Eu uso uma paletinha, gente, que ela é baratinha, só que eu gosto muito dos tons dela. Então sempre que você for fazer contorno cremoso, for comprar contorno cremoso, se atente aos tons. É melhor que os tons sejam mais quentes, mas óbvio, não alaranjado. Mas tons mais quentes e fugir dos tons acinzentados. Porque é muito fácil o contorno cremoso ficar com cara de sujo, de manchado, de que tá puxando pro cinza. Então sempre procure tons mais quentinhos. Essa paleta é da Mori Makeup, eu amo. E eu sempre uso esse tonzinho aqui, ó. Pra vocês verem, tá podre. Mas ó, a cor dele, tá vendo? E uma coisa que vai te ajudar também, me ajudou muito quando eu comecei a fazer isso, é usar um diluidor. Pega um diluidor, joga no seu contorno cremoso, mesmo que ele não seja muito duro. Esse aqui meu também não é muito duro. Mas vai ajudar a que o contorno saia da consistência cremosa e vá pra uma consistência mais líquida. Facilitando na hora de esfumar. Vou pegar o diluidor, vou dar duas gotinhas aqui. E aí outra coisa que eu sempre falo em vídeo com vocês, e eu bato nessa tecla, é de tentar fugir daquelas marcações, de fazer as marcações. Eu sei que é legal, que muitas vezes a gente faz isso aqui no YouTube, pra capa do vídeo ficar legal. Enfim, um vidinho no Instagram ficar legal. Mas na prática, gente, sempre falo pra vocês, procura um pincel, um pincel que você goste, pode ser um dual fiber pequenininho, mas tem que ser um pincel um pouquinho mais denso. Se ele for muito aberto, ele vai espalhar esse contorno. Procura um pincel que você goste e vai dando batidinhas e espalhando esse contorno ao mesmo tempo que você aplica. Não faz nada de marcação, porque depois isso vai secar na sua pele, que você vai sofrer até amanhã pra tirar. Se você for aplicando assim, você vai conseguindo ver se precisa de mais, se precisa de menos, se tá ficando manchado. Deixa eu pegar um espelho, porque eu tô totalmente a cegas aqui. E aí, o lance do contorno, eu já falei algumas vezes com vocês aqui. Eu acho que é uma coisa também muito pessoal, muito particular e muito de formato de rosto. Mas eu acho que o contorno dá muito certo pra mim quando eu faço ele mais pra cima. Eu não faço aquela técnica de biquinho de peixe, já mostrei pra vocês. Porque a técnica diz que você tem que fazer o biquinho e passar o contorno onde afunda. Olha onde afunda meu rosto, gente. O que eu vou fazer com o contorno aqui? Vai fazer só com que a minha pele fique manchada, esquisita. O contorno, ele é pra fingir a sombra que o seu ossinho faz no seu rosto, sabe? A gente tem esse ossinho aqui no rosto, que tem um nome esquisito, zigomático, zigo... não sei. A gente tem esse ossinho aqui no rosto, e eu gosto de passar o contorno em cima desse osso. Então eu sinto ele aqui, e eu venho passando o contorno em cima e um pouquinho abaixo, sabe? Pra causar essa ilusão de ótica de que tem um osso aqui fazendo uma sombra, entendeu? E o segredo do contorno cremoso, gente, é você sempre voltar com a esponjinha, sem passar mais base, sem passar mais corretivo, nada. Você volta com a esponjinha, é úmida, e vem dando batidinhas pra sempre tirar a marcação. E vai aplicando de volta, se você quer uma coisa um pouquinho mais marcada, volta, dá mais batidinhas, sempre dando batidinhas, espalhando com batidinhas, até que fique o aspecto que você quer. Não adianta você tentar marcar o rosto inteiro, e depois vir desesperada tentando esfumar, porque por experiência própria, não dá certo. Então vai espalhando e esfumando ao mesmo tempo, espalhando e esfumando ao mesmo tempo. A diferença é de um lado pro outro. Contorno cremoso, na minha opinião, ele tem que ser isso aqui, ó. É uma coisa bem de levinha, não precisa ficar super marcado. Então agora eu vou fazer desse lado de cá também a mesma coisa, e depois eu vim com um corretivo claro pra mostrar pra vocês. Pra mim, gente, isso aqui já tá bom. Aí você vai vendo do seu gosto, se você quer mais um pouquinho, um pouquinho mais forte, mas sempre construindo camadas com pincel, voltando com a esponjinha pra esfumar, e assim você vai conseguir um contorno mais natural. Agora, a técnica de iluminação que ela pediu, acredito que seja com contorno mais clarinho. Então, vou pegar um contorno mais clarinho, tipo esse aqui da Natura, e aí depois a sua olheira estar completamente coberta, como eu mostrei pra vocês, você pode pegar o corretivo um pouco mais claro, e passar um pouquinho aqui, gente. Não precisa ser uma coisa fazendo um triângulo, porque eu acho que a iluminação, como eu falei, tudo muito pessoal, gente, mas eu acho que a iluminação fica mais bonita quando ela tá concentrada, bem aqui próximo do olho. Então eu passo o corretivo assim, e eu gosto de passar nos pontos centrais do rosto. Então eu passo aqui, ó, em cima do nariz, na pontinha do nariz, eu não faço um traço reto, eu sempre dou um espaço, faço tipo um ponto de interrogação, porque eu sinto que no meu nariz funciona melhor. E nariz, gente, é aquela coisa muito pessoal que eu sempre falo pra vocês. Pra contornar nariz, você tem que conhecer seu nariz, e saber onde você precisa escurecer, onde você precisa iluminar. Então, ó, iluminei um pouquinho o queixo também, porque eu gosto, mas lembrando que todos os lugares que você ilumina tendem a ficar maior, e os lugares que você contorna tendem a ficar menor. Então se você tem um queixinho grande, por exemplo, que você não gosta, não é o ideal você iluminar o seu queixo. E aí você vai vendo o que que fica melhor pra você, né, gente? E aí agora, ó, depois de ter passado esse corretivo, eu vou tentando espalhar ele, só que, gente, tomando cuidado pra não espalhar ele muito, sabe? Não trazer ele muito pra cima do contorno. Senão a gente vai tirar tudo que a gente fez. O que eu gosto de fazer é só vir dando batidinhas no limite entre o contorno e o corretivo, ó, pra fazer um esfumado bonito. Na testa também, batidinhas, como eu falei, produto cremoso, produto líquido, sempre batidinhas. Show! É isso, gente! Aí se vocês quiserem contornar o nariz, contorna o nariz agora de acordo com o seu nariz, vão pra próxima pergunta. A Anne Letícia M. Trentin perguntou Passar antes corretivo ou a base? E como vocês viram aí, gente, eu sempre passo a base antes do corretivo, mas vou explicar pra vocês porquê. Primeiro que, em termos de quantidade, a base sempre vem mais produto do que o corretivo. Então, é mais fácil você usar mais base, que tem mais produto, do que usar mais corretivo, que tem menos produto. E o corretivo também é um produto mais pesado, mais forte. Então, é ideal que você passe a base antes pra que você passe pouco corretivo depois. Só nos lugares onde realmente precisa de mais correção, numa espinha ou numa olheira que tá mais forte, pra você não deixar a pele muito carregada e não correr o risco de acumular muito produto, craquelar, ficar aquele aspecto feio na pele. A gente sabe que muito produto na pele é impossível ficar lindo, maravilhoso, ninguém perceber que você tá com maquiagem. Então, fica marcado mesmo. Então, por isso, essa sequência eu prefiro, mas eu conheço gente que passa o corretivo antes, não tem uma regra aí. E a mesma pessoa, a Ana, perguntou, pó pra olheiras e pó pro rosto, pode ser o mesmo? Gente, depende da função que você quer dar pra esse pó. Se você quer um pó que ilumine a região das olheiras, ele não pode ser o mesmo pó que você vai usar no resto do rosto, porque ele precisa dar um efeito mais claro. Então, eu recomendo que na região das olheiras, ou você tenha um pó tipo esses aqui, o da Laura Marcier que é translúcido, o da Playboy que é translúcido também, porém, não branco. Eu não sou muito fã de pó translúcido branco, porque eu não conheço nenhum até hoje que não tem estourado no flash. E esses assim, que são translúcidos, mas eles são, eles têm uma corzinha, tá vendo? Eles não dão esse efeito de estourar no flash. Então, um pó caro, recomendo Laura Marcier. Um pó baratinho que é maravilhoso, assim, se não melhor, é o pó da Playboy. Um dos dois, enfim, o que você gostar. E daí, pra você iluminar essa região, é importante que você passe esse pó mais clarinho. E se você quiser dar esse efeito de contraste, você passe no rosto um outro pó da cor da sua base. Então, um pó tipo esse aqui da Vult, 08, daí eu venho com um pó mais clarinho e selo a região da olheira e venho com um pó mais escuro e selo o restante do rosto. Mas, Bianca, posso usar o pó translúcido no rosto inteiro? Pode, gente. Só não vai ficar tão evidente assim o efeito de luz e sombra. Eu uso o mesmo pó, vou falar pra vocês. Teve uma época que eu usava pós diferentes, mas hoje em dia, tanto o pó da Playboy quanto o da Laura Marcier, eu consigo selar o rosto inteiro com eles porque eu não uso muita quantidade de pó. Mas se você usa muita quantidade de pó, usa tons diferentes. Enfim, vamos lá, vou mostrar como que eu passo o pozinho na região da olheira. Gente, essa questão da olheira, acho que teve uma pessoa que fez essa pergunta também. Já vou aproveitar pra responder. Por que que a olheira sempre volta? Sempre que eu passo pó, minha olheira volta. Qual melhor pó? Essa questão da olheira voltar, já expliquei pra vocês em alguns vídeos. É por conta do reflexo que a luz dá no produto. O produto, enquanto ele tá molhado, ele tá refletindo muita luz. Quando reflete luz, ela esconde todas as imperfeições que estão ali por baixo. Então, um corretivo que reflete luz, que ele tá molhado, ele esconde, ele disfarça mais a olheira. Mas a cobertura dele continua sendo a mesma, molhado ou seco. O que acontece é que quando você seca, você sela com pó, tira o brilho e ele para de refletir luz. Então, dá esse efeito de que a olheira voltou. Eu não consigo ficar com essa região de baixo do olho sem selar, gente. Não consigo, porque se eu passar máscara de cílios, começa a grudar. Se eu passar sombra, vai cair tudo aqui, vai grudar. Enfim, eu não consigo. Então, eu acabo passando pó. Mas eu já vou sabendo que o efeito eu não fico mesmo. Então, você também já vá sabendo que o efeito não fica o mesmo. Vocês vão notar a diferença agora que essa pele tá linda, radiante, maravilhosa. Aí, eu gosto de vir com o pó em uma esponjinha e nessa região aqui da olheira, deixar ele bem direcionado. Gosto de fazer esse recortezinho aqui no nariz, mas isso você pode pular se você não gostar. Eu não besunto mais essa parte aqui do olho de pó como eu fazia antes e deixo aqui assando, fazendo baking, porque eu comecei a sentir no decorrer do tempo que isso fazia a minha olheira oxidar mais. Aquele pó ficar ali cozinhando por muito tempo fazia a minha olheira oxidar. Então, hoje eu venho com uma quantidade suficiente de pó e venho aplicando, dando batidinhas assim. E aí, gente, já dá pra ver a diferença de um lado pro outro, mas esse pó da Playboy é um dos mais maravilhosos pra isso, é um dos que eu menos sinto que volta a olheira. Eu não gosto muito de aplicar o pozinho aqui embaixo com pincel, mas se você gostar, pode aplicar também, não tem problema. Eu acho que com a esponjinha eu consigo fazer com que a pele absorva mais o produto. E aí, se você não tem a pele oleosa, você não gosta muito de pó, você não precisa passar pó no rosto inteiro. Mas é ideal que você saiba que o pó faz a sua maquiagem durar mais. Ele sela tudo isso aqui, evita que a base transfira muito, ajuda na hora de segurar a oleosidade, enfim. Então, o pó ajuda sim a pele a durar mais. Então, mesmo eu não tendo a pele oleosa, eu gosto de vir com um pouco de pó. E aí, como eu falei pra vocês, pode ser o mesmo pó, pode ser pó diferente, enfim. E eu vou selando o resto do rosto na parte clara, ó. Tô selando minha base aqui embaixo na parte clara, aqui em cima a gente já selou. E eu deixo separado a parte do contorno pra eu selar com o próprio contorno em pó. Pra eu não acinzentar isso aqui. Muita gente comenta que o contorno fica acinzentado e às vezes pode ser por isso. Repara, se você não tá passando um pó muito claro por cima do seu contorno. E aí, com certeza, você vai acinzentar. Então, eu gosto de passar nas regiões, só que não tem contorno. Deixa ele ali separadinho. Agora sim, pra selar isso aqui, eu venho com o contorno em pó. A Tassi Underline Gomes perguntou, Bi, qual cor de contorno é melhor? Então, gente, eu gosto do contorno que ele não é nem muito quente, nem muito frio. Vou mostrar pra vocês algumas diferenças. Por exemplo, esse contorno aqui da Too Faced, eu já gostei dele por muito tempo, eu gosto dele até hoje, mas quando eu quero uma coisa mais forte, mais carregada. Ele é muito quente, tá vendo? Ele pisa ali até pra um alaranjado. E olha a diferença de um contorno que eu considero a cor ideal. Tá vendo a diferença? Não. Você consegue perceber que esse aqui ainda sim tem um fundo quente, mas não é super, ultra, mega quente. E agora eu vou mostrar pra vocês um corretivo que eu... um contorno que eu considero muito frio. Gente, eu não tenho. Passei aqui um contorno que fosse mais frio e eu não tenho justamente porque eu não gosto. Mas o contorno frio ele puxa pra um acinzentado. Então fuja desses, pelo amor de Jesus Cristo, que puxa pro acinzentado porque costuma manchar no rosto. Então vocês viram aí a diferença dos dois? Eu prefiro esse tonzinho assim, que é esse meio termo nem muito quente nem muito frio. E aí a gente vem passando agora em cima do contorno cremoso. Você pode dar batidinhas. Não exagera no contorno em pó em cima do cremoso pra não ficar uma coisa muito forte. Mas é sempre importante selar o contorno cremoso pra isso aqui não borrocar, não escorrer, não ficar alvoroso. Tudo a gente tem que selar nessa vida. Certo, gente. Bora pra próxima pergunta, então. A Yara Fonseca 26 perguntou como fazer pro contorno blush e iluminador ficar mais harmônico. Então vou dar uma dica pra vocês agora que é uma dica até pra mim mesma que eu sei essa dica mas eu sempre esqueço sempre pulo esse passo e fica muito melhor quando você aplica você faz o contorno tipo fiz o contorno agora você aplica primeiro o iluminador e depois o blush. Vou mostrar pra vocês. Então vou aplicar o iluminador vou pegar o iluminador que eu gosto que é esse aqui da Colourpop e vou aplicar ele nos lugares no lugar que eu quero nos lugares que eu quero que fique iluminado eu gosto de passar assim debaixo da sobrancelha onde eu passo o iluminador Bianca? não sei se teve essa pergunta mas já respondo acima do contorno você fez o contorno você passa o iluminador um pouquinho acima é quase que no mesmo lugar gente porque eu gosto de fazer o contorno em cima do ossinho e o iluminado também em cima do ossinho e aí eu gosto de fazer esse Czinho assim iluminando um pouco já o arco da sobrancelha eu gosto de descer um pouquinho mais com o iluminador mas se você tem a pele oleosa por exemplo não desça muito com o iluminador pra bochecha porque pode no decorrer do dia ficar com aspecto de oleosidade e aí o importante é que você consiga encontrar um iluminador que não seja tão em pó gente que ele tem uma textura em pó meio cremosa esse aqui da Colourpop ele é exatamente assim porque aí ele dá esse iluminado esse glow parece que tá saindo da pele não fica parecendo que é aquele feixe de luz sabe? um negócio assim marcado teve uma menina que perguntou isso inclusive como não deixar o iluminador com cara de marcado aplique ele antes do blush e aí você pode aplicar assim com vontade menina do jeito que você quiser e se você quiser se você não tiver um ossinho muito salientado aqui o meu ossinho é um pouquinho salientado você pode fazer aquele tracinho aqui no meio se você tiver o ossinho como eu não faça o tracinho porque você vai só salientar mais ainda o seu osso então pra arrebitar o nariz é só fazer um tiquinho de iluminador na ponta ele já fica iluminadinho gosto de colocar um pouquinho no arco do cupido mas daí é gosto agora eu venho com blush daí você passa o blush da sua preferência da cor que você gosta e tem uma pergunta sobre blush eu tenho certeza que tem uma pergunta sobre blush teve uma pessoa que me perguntou como não deixar o rosto com cara de caído quando aplica o blush vou deixar a pergunta dela aqui do lado também e gente o segredo é você aplicar na parte mais alta da sua bochecha na maçã do rosto aqui em cima se você aplicar muito aqui embaixo ele vai ficar com esse aspecto de caído se você fizer aquele sorriso e aplicar aqui isso aqui vai descer então não adianta nada eu gosto de fazer tipo com o rosto normal mesmo sem fazer expressão nenhuma sem sorrir etc eu gosto de vir aqui no pontinho mais alto da minha bochecha e vou aplicando esse blush e subindo em direção ao contorno porque aí você emenda uma coisa na outra e não fica só aquela coisa rosada aqui parecendo patati patatá eu sou a pessoa que normalmente exagero no blush vocês sabem né gente então assim nem tenho muito a dizer sobre isso aí se você não gosta de exagero você não exagere então eu respondi duas perguntas em uma aí olha como o iluminador gente ele se mistura com o blush ele se mistura com o contorno ele fica aqui no meio de tudo e eu tenho que me lembrar disso toda vez comentem toda vez nos meus vídeos Bianca passe o iluminador antes porque o efeito fica completamente diferente fica um iluminado tipo você tá vendo que tá mega iluminado mas tá misturado com todo o rosto com todos os produtos fica mara a D da Lila.08 perguntou como faz pra não deixar o rosto com aquele aspecto muito maquiado já testei água termal mas não funcionou então gente eu nunca usei água termal então eu não posso dizer se é a mesma coisa desses fix plus desses fix glows da vida mas depois que eu descobri isso aqui a minha maquiagem mudou completamente tipo o aspecto da minha maquiagem pessoalmente às vezes eu não sei nem se no vídeo muda muita coisa mas pessoalmente minha maquiagem mudou horrores com esse tipo de produtinho esse aqui em específico da Bruna Malheiros é meu favorito de todas as cores todas as cores delas são incríveis esse meu é o gold porque ele tem brilho junto é uma bruma fixante iluminadora então a primeira coisa que ele faz é tirar o aspecto de pó da pele então ele traz um glow um viço um frescor pra pele ele tira aquele aspecto muito de pó do rosto então isso já tira o aspecto de maquiada também aquela coisa muito evidente segundo que eu acho que ele faz tudo se misturar gente eu não sei explicar mas tudo se mistura o blush o iluminador o contorno tudo fica mais natural tudo fica mais brilhante isso aqui é vida se você quer que a sua pele fique com um aspecto menos maquiada um pouco mais natural mais viçosa porque a água termal gente ela só é água né ela não tem nenhum tipo de componente tipo esse aqui que tem glitter enfim compra isso aqui gente isso é maravilhoso compra isso aqui um pouquinho distante do rosto você aplica e eu jogo gente assim ó com vontade vou dar um zoom pra vocês verem toda molhada tá vendo toda molhada mesmo e aí eu venho com meu helicóptero e aí você faz isso gente pelo amor de jesus cristo antes de passar máscara de cílios antes de passar sombra porque corre risco de derreter entendeu a cor a máscara de cílios corre risco de derreter inteira então faz isso no fim da sua preparação de pele pra fechar com chave de ouro bom gente então esse é o resultado final da nossa pele tirando dúvidas de vocês gente acho que preparação de pele é o assunto que mais gera dúvida mais gera discussões né então me digam se vocês querem uma parte 2 desse vídeo pra eu responder as outras perguntas porque sério foram muitas 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 perguntas que eu recebi lá no instagram então me deixem aqui embaixo se vocês querem uma parte 2 e me deixem aqui também o tema do próximo vídeo desse vídeo desse novo quadro no canal que o comentário mais curtido de vocês vai ser tema pro próximo vídeo então sei lá sos sobrancelha sos pele parte 2 sos arrumação de casa sos lavar roupa enfim gente eu quero fazer desse quadro um quadro que eu respondo a perguntas de vocês na prática não necessariamente só de maquiagem tô começando com maquiagem agora então comenta aqui qual que é o próximo tema que vocês querem olho esfumado enfim sei lá comentem aqui que eu venho trazer de novo esse quadro pra vocês e é isso gente um beijo grande e até o próximo vídeo tchau